E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. No vídeo de hoje um projetinho novo, eu não sei se vai encaminhar porque eu não sei se vai ter mais disso, mas enfim, eu já tô há um tempo querendo trazer pra vocês porque eu achei isso genial e eu não sabia em que situação ou como trazer. Então vamos fazer o primeiro, viralizou pessoal, sim, viralizou ou está viralizando ou vai viralizar ou não sei, alguma coisa desse tipo, ainda não tem nome esse quadro também como todos os outros quadros, vai ser só um blog de notícias, enfim. O primeiro de tudo que eu queria mostrar para vocês é o que me inspirou a fazer esse quadro, é o seguinte, é uma cena incrível velho, é incrível, vai te fazer recuperar a fé na humanidade, eu só posso dizer isso, você vai ficar muito feliz com o que eu vou mostrar. Michael de Santa é salvo por um civil, jovens, olha, olha esse que louco, as imagens captaram aí um civil salvando o Michael no meio de uma perseguição policial, só se liga, só, olha que animal que é este vídeo. Malandro, isso foi incrível, não foi? Eu vou deixar ele rodando aí novamente, velho, o Michael tá vindo na perseguição frenética, ele entra no carro, o cara vem, tira ele do carro, um caminhão, arrebenta o carro, o maroche, isso é muito foda. É óbvio que não foi uma tentativa de salvar o Michael, né, vocês podem ter percebido, mas pô, mas ficou legal, enxerguem assim, fingam que foi isso, porque foi interessante. E o segundo vídeo que eu queria mostrar para vocês é um guarda florestal, vocês sabem que os guardas florestais aqui no GTA, eles são muito focados, você não pode fazer nada com o animal que eles veem, eles tinham nada, eles ficam um putão, então ele tá ali procurando por um crime, né, digamos assim. Eu vou colocar mais este vídeo para vocês, só se liga em como ele tá fazendo bem o trabalho dele, né, ele tá sempre ali concentrado, pode acontecer o que for, ele não perde o foco no trabalho dele, ele tá sempre ali com o binóculo, olhando para um lado e para o outro, né, você pode ver que ele olha por fora, olha no binóculo, encara, e ele tá vendo tudo, né, gente, só não um amigo dele morto, pois é, olha isso, que coisa tosca, meu Deus, o cara tá com um binóculo em cima de um cadáver, ele não olha para o cadáver, tá ligado, ele tá olhando para tudo, menos para o cadáver. Mano, é muito bom, velho, eu acho esses dois vídeos geniais, eu não sei se essa é uma moda que tá pegando na gringa, eu queria muito que pegasse, porque é realmente bem interessante, podia também pegar aqui no Brasil, né, velho, então, se vocês tiverem alguns vídeos interessantes desse de GTA, por favor, me mostrem, eu tô há muito tempo para mostrar isso para vocês, mas eu nunca conseguia uma situação, tá ligado, eu não sabia como abordar isso, e talvez eu possa fazer um vídeo só para isso, mas aí eu vou esperar sempre acumular alguns para o vídeo não ficar muito curto, eu espero que vocês tenham gostado, isso é só um piloto, então, deixem a avaliação de vocês, aí no campo dos comentários, lembrando de deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo, eu queria agradecer o apoio de todos vocês, não só nesse vídeo, mas em todos os outros, muito obrigado, pessoal, um abraço, do Patife, até a próxima, e valeu! Tchau, tchau!